Brigho se tornou intensamente devoto de Shiva, de forma que ele se tornou muito feminino. Então Parvati se sentiu um pouco irritada com isso. Então ele pediu para que ela se afastasse. Portanto, Shiva só se divertia com a desavença que estava acontecendo entre sua esposa e seu devoto. Se você não está ciente disso ainda, Shiva no Yoga é visto como, não como um Deus, mas como o Ad-Yogi. O que significa que ele é o primeiro Yogi? E o Ad-Guru, o que quer dizer? O primeiro Guru? E hoje, Yoga como uma ciência, Yoga como um sistema, Yoga como uma tecnologia para o bem-estar interior, está disponível para nós somente por causa do papel do feminino, pois Parvati o obrigou a ensinar. Por ele mesmo, ele nunca teria feito isso. Então, como ele se tornou o primeiro Guru, naturalmente ele formou discípulos e devotos. dos sete primeiros discípulos a quem ele ensinou Yoga, que são conhecidos como Saptarishis, desses Saptarishis, todo o misticismo do Sul proveio de Agastemuni. Ele é tudo para nós aqui, porque tudo o que nós sabemos veio dele. Ele foi discípulo direto de Shiva. Outro discípulo foi Brigu. Brigu se tornou intensamente devoto de Shiva, de forma que ele se tornou muito feminino, porque a devoção é feminina. Ele se tornou um grande devoto de Shiva. Então, todos os dias ele vinha e queria fazer, ele queria dar três voltas em torno de Shiva, o que significa que ele queria fazer Pradakshina três vezes. Ele não começava o seu dia sem fazer isso. E Parvati estava bem ali. A essa altura, ela também era um ser plenamente iluminado, mas ele a ignorava completamente e só andava ao redor de Shiva, nunca ao redor dos dois. Então, Parvati se sentiu um pouco irritada com isso. Então, um dia, ela se sentou perto dele. Em seguida, Brigu chegou e não tinha como andar ao redor de Shiva sem também andar ao redor de Parvati. Então, ele pediu que ela se afastasse. Esses são os modos de um devoto. Eles não são pessoas lógicas, muito femininos, mas eles são intensos. Parvati disse, por que eu deveria me afastar? Ele disse, eu vou andar somente ao redor do Senhor, não de você. Brigu viu que não tinha espaço suficiente para ele andar ao redor somente de Shiva. Por isso, ele se converteu em um rato e andou ao redor somente de Shiva, ignorando Parvati ou excluindo Parvati do circundar. Assim, Shiva simplesmente se divertia com a desavença que estava acontecendo entre sua esposa e seu devoto. Então, ele observou a coisa toda e segurou Parvati e a colocou no seu colo só para ver o que ele faria. como ele iria circundar Shiva sem circundar Parvati agora, porque ela estava sentada no seu colo. Então, Brigu se transformou em um pássaro e voou somente ao redor de Shiva. Shiva estava completamente entretido por essa devoção, muito contente e também se divertia pela maneira como o devoto se expressava e pela maneira como Parvati ia se enfurecendo por causa dessa discriminação. Então, Shiva disse, tudo bem, vamos ver o que você vai fazer. E ele simplesmente afundiu como uma parte dele mesmo. Shiva tinha se tornado metade Parvati e metade mulher, metade homem. Este é metade homem, metade mulher. Se alguém souber como nutrir este aqui em toda a sua extensão, então se tornará metade homem e metade mulher. E assim que será. Assim, isso é chamado Ardanari quando ele é metade homem e metade mulher. Então, ele fez dela uma parte dele mesmo só para ver o que o devoto faria. Agora, agora, Brigo se transformou em uma abelha e andou ao redor apenas da perna direita. Então, Shiva e Parvati ambos riram e disseram, esse não é um homem. Ele é muito feminino. Aquilo a que ele se dedica é tudo para ele. Ele é cego para todo o resto. Então, ele apenas zumbiu ao redor da perna direita se recusando a contornar a perna esquerda porque essa era Parvati. Assim, essa forma infantil de devoção, de Brigo era divertida e agradável, mas ao mesmo tempo, Shiva não queria que Brigo se perdesse em sua devoção e deixasse escapar a natureza suprema da existência. Assim, ele entrou na postura iógica de Siddhasana em que não havia maneira dele circundar sua perna ou qualquer outra parte do seu corpo. Se ele tem que fazer isso, ele tem que fazer por ambos os princípios do feminino e masculino. Portanto, foi assim que este corpo se tornou dessa forma em que ele é metade masculino e metade feminino ou masculino e feminino em proporções iguais. Se alguém souber como nutrir este aqui, ambas estarão plenamente ativas e vivas em cada ser humano. Se deixarmos essas duas partes de nós reverberarem, uma tão intensamente quanto a outra, cada um de nós poderá ser 100% homem e 100% mulher dentro de nós mesmos. Toda a ciência do Yoga é baseada nisso, que você não perca nem o masculino nem o feminino em você, porque qualquer um deles seria uma vida desequilibrada. agora, quando dizemos Yoga, nós estamos falando sobre uma dimensão que inclui tudo. Não é um exercício ou um processo para criar saúde. É sobre o bem-estar supremo do ser humano, no qual não se pode excluir nenhum aspecto da vida. é sobre alcançar uma dimensão além de todas as dimensões. É sobre um sistema e um método para usar o seu próprio sistema existente como uma escada para o divino, para fazer do seu corpo, para fazer da sua mente, para fazer da sua emoção e das suas energias, uma escada para o divino, para fazer de você mesmo um passo adiante na direção da sua natureza suprema. Yogi Chico Maladeu! Obrigado.